Agradecer aí o pessoal do Namorói e do Tete e não só de todo o Moçambique por estarem ligadinhos aqui ao programa Alerta na TV. O Coelhinho tem indicações de termos o DOPAS aqui na nossa televisão hoje. DOPAS como? Podemos ir a um curto intervalo só para tentarmos perceber o que é que está a acontecer aí. Estive aqui no programa de liberdade. E deixei bem claro que essas coisas de fofufu, não sei o quê, eu estou fora. Depois vem o teu colega, não é? Vem com aquelas orelhas mesmo do coelhinho, com o focinho do coelhinho, vira, quer dizer, atrapalhar a mente das pessoas, né? Eu estou para me defender perante os meus fãs, apesar de eu saber que há até fãs que gostariam que eu fizesse o tal bang bang, o tal fofufu. Mas eu acho que ele deve estar a refletir neste momento. Se não está aqui é porque está a refletir, mas não quer dizer que terminamos assim. Vamos ter que ter uma conversa, né? De pessoa para pessoa, de homem para homem, só para ver o esqueleto se está a funcionar, para ver se não há algum problema na cabeça dele, né? No lixo lá. Primeiro de tudo, você não ouviu o Lisa James, ganhou o prêmio, não ouviu o 20 Fingers, ganhou o prêmio, não são cantores, é só... Mãe fãs, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão cansadas de esse teu dialeto. Get the fãs out of my face and go work more, porque você lançou o mãe fãs, nós só não queremos ouvir. Tá aí, tá aí o drogadinho. Eu respeito muito, sabe, o Dopas é uma pessoa muito, mas muito talentosa. Essa pessoa faz músicas que me agradam, que eu gosto muito das músicas. Mas, essa coisa de você andar a mentir para as pessoas, dizer que, ah, eu não sonhei, não, 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 não. Eu não tenho medo das pessoas, Gil. Eu digo na faceta, digo assim, online, você é drogado, acabou. Esse drogadinho fez esse vídeo a responder essa música de Mistabal, esse intro, assim que é. Mas esse drogadinho também, mano. E Gil, o gastei money time, estava a entregar, estava a entregar. O drogadinho é este que entrou no meu programa, na edição, na quarta-feira, assim que é, entrou no meu programa. Agradecer aí o pessoal do Namorói e do Tete, e não só de todo o Moçambique, por estarem ligadinhos aqui ao programa Alerta na TV. Coelhinho, tem indicações de termos o Dopas aqui na nossa televisão hoje. Dopas como? O programa por ser, hein, tá bem, entretenimento, sentiu-se o direito de entrar no meu programa, querer invadir o meu estabelecimento, aliás, o meu lugar. Eu, como, sabe, vocês já prestaram atenção naquelas pessoas que provocam, 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 e depois vai uma esquadra, hein, levam um porrada, pá, por coisas que não, eu não queria andar a bater aquele indivíduo, porque ele já acabou. Eu posso lhe sopar fazer, uuuh, uuuh, pensaram que é tsunami, não é, né. Depois eu e que ir respondendo as quatro, dizerem que matei uma pessoa que já estava, hein, já estava decadentamente, decadado, já estava morto. Aqui ele já tá, já foi, já foi, já era. Então era pra eles soprarem, depois dizerem que, ah, coelho é um assassino, coelho já não sei o que, não, eu preferi, eu como sou uma pessoa estudada, preferi sair, desaparecer do programa, continuarem eles com o programa, se o programa, ele é dele, ele que pensa que pode invadir o programa de dono, hein, porque ele é da penha, entretenimento. Ah, putzek, putzek, não tem tempo pra te, ah, soca, 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 não tem tempo pra essas coisas, eu, é um drogadinho esse, que, hein, mandou mensagem pra mim, tá bom?